O anúncio não, pelo amor deus. Yo, tô passando aqui pra mostrar pra vocês um aplicativo muito brabo onde você vai encontrar pessoas que compartilham dos mesmos gostos que você. Eu tô falando da Project Z, um lugar onde todo mundo pode se conhecer e interagir nas suas comunidades interessadas, tipo anime, K-pop, LGBT, jogos, RPG, artes, etc. Sem contar que lá tem uma função muito da hora que faz você conhecer a pessoa com os mesmos gostos que o Itur. Basta se cadastrar, usar o código NHAP, selecionar quais temas te agradam e procurar. Fé que tu vai achar a tua alma gêmea ou o seu best friend lá. O link pra download tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. E tá tudo aí na descrição. E ó, não esquece de usar meu código, Peche. Bom, a proposta tá aí, agora é com vocês, mano. Tamo junto. Fui! Sozinho, perdido, foi como eu cresci Eu tento superar para poder chegar e me tornar o que eu queria Só pra vê-la me respeitar Eu consegui, eu me tornei o sétimo Hokage E já não luto por respeito, é pra proteger Minha família inclui você Mas contra o Shiki me faltou força Contrapasso meu limite mesmo que eu morra Por amar você sempre esteve comigo Vamos encarar a morte com um sorriso O novo modo ativado onde ia custar a minha velha Vida vai ficar tudo bem seu velho cuida da família Pai, hoje entendo sua decisão Por outro queira ter mais tempo para de falar Diga pra sua irmã que amo, pois não vou voltar Ixi, que vou te mostrar O que é determinação Agora copia, eu também sinto A minha força se escoltar Mas não será isso que vai me fazer parar Pois eu acredito Que da minha vida por eles não é um desperdício Mesmo que a dor consuma meu corpo Não posso parar nenhuma vez Cada minuto é precioso Pois logo partirei Eu já não vejo mais saída Nós conseguimos pará-lo a custo das nossas vidas Sabe, Corama, cê viu tudo que eu passei Quero que saiba que eu nunca te odiei nenhuma vez Eu fico feliz De não partir sozinho Pois até mesmo no fim Somos amigos Mas não entendo Quem tá dizendo Mentiu só pra me proteger Pois esse modo Não mata ambos Ele só vai matar você Porque mentiu pra mim Disse que estaríamos juntos até o fim Kurama Não me deixe aqui sozinho Kurama Eu ainda sou só um menino Perdido Com medo De ficar sozinho Por favor Por favor Não se vá Kurama Você não pode me deixar Kurama 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 Kurama